Novo ministro do desenvolvimento, indústria e comércio exterior aponta como prioridade a criação de um plano para estimular exportações. E mais, o número de casos de dengue cai 59% no Brasil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Piso salarial dos professores da educação básica, mas que dobrou nos últimos seis anos. Passou de R$ 950,00 em 2009 para R$ 1.917,00 em 2015. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. R$ 1.917,78. Esse é o valor do novo piso dos professores brasileiros. Um crescimento de mais de 100% em seis anos. O aumento já vale para o salário que será pago em fevereiro. A lei que criou o piso nacional dos professores da educação básica estabeleceu um aumento anual para a categoria, sempre no mês de janeiro. Em seis anos, o salário inicial dos educadores mais que dobrou. Em 2009, quando o piso da categoria foi instituído, os docentes recebiam um valor mínimo de R$ 950,00. Em 2010, o piso passou para R$ 1.024,67. Já em 2011, a remuneração mínima era de R$ 1.187,14. No ano seguinte, o valor vigente era de R$ 1.451,00. O salário inicial passou para R$ 1.567,00 em 2013. E no ano passado, foi reajustado para R$ 1.697,39. O piso vale para professores de escolas públicas com nível médio. Neste ano, a remuneração inicial dos docentes será de R$ 1.917,78, 13,01% a mais do que em 2014. De acordo com a legislação, o percentual de aumento do piso reflete a variação do que o governo investe anualmente por aluno. Na opinião dos representantes da categoria, o piso nacional para os professores é uma conquista para a educação brasileira. É o processo de valorização, é o início de um processo que qualifica melhor o profissional, que melhora a qualidade da educação, que dá perspectiva para os professores. E a educação deve ganhar ainda mais importância nos próximos anos. No discurso de posse no Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a área será prioritária no segundo mandato. Ao bradarmos Brasil, pátria educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo. Tereza Campelo continua como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ao reassumir a pasta, disse que vai priorizar ainda mais os avanços sociais. A economista Tereza Campelo assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no início do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. À frente da pasta, liderou a coordenação do Plano Brasil Sem Miséria, lançado há quase quatro anos, com o objetivo de superar a extrema pobreza no Brasil. O plano cumpriu todas as metas propostas antes do prazo, segundo a ministra, e teve papel essencial na saída do Brasil do Mapa da Fome das Nações Unidas em 2014. Ela lembrou que só no primeiro mandato da presidenta Dilma, 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza com a ajuda dos programas sociais. No discurso de recondução ao cargo, a ministra se comprometeu a avançar mais nas conquistas sociais. Entre as prioridades está a educação, com o avanço da oferta de creches para crianças de até 3 anos de idade, da educação em tempo integral e da inclusão de negros e pobres nas universidades. A qualificação profissional também vai receber atenção especial nos próximos anos. Nos interessa aproximar cada vez mais essa população que tem feito o curso de qualificação profissional com as vagas de emprego que têm sido abertas no Brasil. Então, por exemplo, a área de construção civil é uma área que continua ativa. Em algumas regiões você precisa de mão de obra qualificada e você está tendo trabalhadores se qualificando. como melhorar esse encontro. Essa eu acho que é uma das grandes tarefas. A presidenta Dilma Rousseff declarou pesar e indignação pelo atentado terrorista que ocorreu hoje na sede de um jornal francês em Paris. Em nota, a presidenta disse que é inaceitável o ataque à liberdade de imprensa, um valor, segundo ela, fundamental das sociedades democráticas. Dilma Rousseff também manifestou solidariedade ao presidente e ao povo francês. No ano passado, os casos de dengue no Brasil caíram 59% em relação a 2013. E o número de mortes, 40%. Ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Lassalva tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na NBR. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados no ano passado pouco mais de 580 mil casos de dengue no país e 405 mortes. Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste registraram queda no número de casos de dengue. E na região norte, o número de casos se manteve estável. Mesmo com as reduções, o Ministério da Saúde vai continuar o trabalho na área. Vai transferir até o fim deste mês, 150 milhões de reais para estados e municípios continuarem as ações de vigilância, controle e prevenção da dengue e da febre chikungunya. Além de alertar a população de que os cuidados continuam, sendo o principal deles evitar o acúmulo de água parada em casa, que é um ambiente favorável para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. Já em relação à febre chikungunya, foram registrados em 2014 no Brasil mais de 2 mil casos, sem mortes. Isso porque a febre chikungunya, mesmo tendo os mesmos sintomas da dengue, em raríssimos casos leva à morte. Isso porque não há o desenvolvimento de uma versão hemorrágica da febre chikungunya. E para chamar a atenção do telespectador de como a prevenção é importante, a febre chikungunya tem como um de seus transmissores o mosquito Aedes aegypti, como a dengue. Então, se a população fizer a prevenção em relação à dengue, vai estar automaticamente fazendo a prevenção em relação à febre chikungunya. Aline? A produção de petróleo e gás natural no Brasil no mês de novembro foi de cerca de 3 milhões de barris por dia. No caso do petróleo, o aumento foi de mais de 13% em comparação ao mesmo mês em 2013. Já a produção de gás natural teve um crescimento de 16% no mesmo período. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e podem ser acessados na página da ANP na internet. Imetro quer ouvir os consumidores sobre acidentes com produtos. A ideia é identificar o que oferece riscos à saúde ou à segurança. Acidentes de consumo acontecem quando um produto ou serviço provoca danos à saúde ou risco à segurança do consumidor, mesmo quando utilizado, de acordo com as instruções de uso. O acidente pode ser causado por um defeito do produto ou por informações incorretas sobre a utilização. Muita gente toma o cuidado de ler com atenção as instruções para evitar problemas. Toda vez que eu vou comprar, eu olho se está vencido ou não. Então, eu nunca tive esse problema não. Comigo não. Sigo as instruções direitinho, entendeu? Já os problemas com alimentos são comuns e nem sempre fáceis de evitar. Eu comprei leite, a caixa de leite. E quando eu abri, que botei para ferver, o leite estava todo estragado. Extrato de tomate também já me aconteceu. Abri a embalagem do extrato de tomate e ela está estragada. Então, esses dois produtos eu me lembro bem. Eu comprei uma lasanha também estava estragada, também vencida. Lasanha, salsicha, dessas coisas assim. O Inmetro acompanha os acidentes de consumo com base em relatos de consumidores. Hoje em dia, segundo o Instituto, eletrodomésticos, utensílios domésticos, produtos infantis e embalagens lideram o ranking dos acidentes de consumo. E para levantar mais informações sobre os acidentes de consumo, quais os casos mais comuns e que tipo de produtos oferecem maior risco, o Inmetro lançou uma pesquisa que pode ser respondida por qualquer pessoa. A ideia é que a partir dessas informações sejam tomadas medidas para tornar os produtos mais seguros. Esse especialista diz que a iniciativa é importante e lembra outras medidas que o consumidor pode tomar. Acontecido o acidente, o consumidor deve procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, ele vai ser encaminhado ao IML, o IML vai fazer uma perícia técnica e com base nisso, se ele sofreu algum dano material, ou seja, teve despesas hospitalares, despesas de farmácia e ainda algum dano moral, ele pode fazer uma notificação à empresa e pedir o ressarcimento. Para participar da pesquisa é só acessar a página do questionário no site do Inmetro até o dia 28 deste mês. O endereço é esse que você vê aí na sua tela. Mais 142 setores foram incluídos no Simples Nacional. Entre eles estão as clínicas de fisioterapia, psicologia e também os consultórios veterinários. Os micro e pequenos empresários que faturam até 3 milhões e 600 mil reais no ano têm até o dia 30 de janeiro para aderir ao programa. O Simples reúne em uma única cobrança oito impostos. Até o final do ano passado, a clínica de fisioterapia do Juliano não podia aderir ao Simples, mas o programa sofreu mudanças e agora 142 novas categorias podem optar por esse modelo de pagamento de impostos. O fisioterapeuta conta que desde que abriu a clínica, há oito anos, espera pela oportunidade de aderir ao programa. Agora que a empresa cresceu, ele analisa se vale a pena se inscrever. A clínica hoje aumentou muito o fluxo dela em relação aos pacientes. A gente está ampliando a clínica bastante. Então a gente está vendo junto à contabilidade se compensa ser enquadrado junto ao Simples ou manter do jeito que a gente está hoje. Com a mudança na legislação, 450 mil empresas já podem se cadastrar no Simples. O empresário que optar por esse modelo pode ter acesso não apenas a uma tributação mais baixa, mas também a uma série de benefícios. Existem várias vantagens. O acesso a crédito é facilitado, a forma de pagamento de tributos é muito facilitada porque se paga em uma guia única ou todos os tributos. A gestão contábil é muito mais barata. As empresas que forem abertas a partir de fevereiro também vão poder aderir ao programa. Novas empresas que foram criadas em 2015, depois de janeiro, em fevereiro, em março, em abril, também podem, desde o início, se constituírem dentro da regra do Simples. E daí elas vão pagar com faturamento proporcional ao número de meses restantes. Ou seja, o teto não vai ser mais R$ 3,6 mil. Vamos imaginar que a empresa abra em 1º de julho. Ela vai ter um teto máximo permitido de R$ 1,8 milhão em seis meses. A lista completa com os setores que podem aderir ao Simples. E outras informações você encontra na página que aparece na sua tela. Os jovens que completam 18 anos em 2015 já podem se alistar para o serviço militar. O alistamento, que é obrigatório, vai até o mês de junho. É preciso se apresentar à junta de serviço militar mais próxima com documentos originais de identidade, comprovante de residência e foto 3x4. No ano passado, 1 milhão e 700 mil jovens se alistaram. Cerca de 100 mil foram incorporados às Forças Armadas. Governadores do Sudeste se reuniram hoje com o ministro da Justiça para discutir medidas para enfrentar a violência na região. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nesta reunião que foi convocada para discutir questões de segurança pública nos estados da região Sudeste, as autoridades de segurança estaduais e federais e os governadores dos estados da região chegaram a um consenso sobre a necessidade de criação de uma estrutura permanente e fixa nos moldes da que foi montada para garantir a segurança durante a Copa do Mundo. No Mundial, policiais militares, civis, policiais federais e agentes da Polícia Rodoviária Federal e de outras instituições de segurança pública atuaram em conjunto sob a coordenação de uma autoridade local. A ideia é levar este trabalho integrado para todas as regiões do país. Esta estrutura integrada permanente e fixa já está em funcionamento na região Nordeste. Essa será a segunda estrutura criada e numa região importantíssima também do país. Faremos a reunião com os secretários para avaliar aquilo que foi feito no ano passado, informar os novos secretários, inclusive dessas duas estruturas, e planejar outras situações regionais. De tal sorte que eu acredito que, vencendo o primeiro semestre deste ano, nós teremos todas as regiões do país devidamente organizadas. Se houver a concordância dos senhores governadores, como houve aqui hoje no Sudeste, nós teremos estruturas devidamente formadas e a ambiência já cristalizada ao longo de 2015 para que nós possamos servir os novos centros de comando e controle que serão dados aos estados que ainda não têm de um funcionamento já pleno a partir do momento que nós já tivermos todas as estruturas devidamente montadas. A proposta para a criação desta estrutura fixa vai ser enviada às secretarias de segurança pública da região Sudeste amanhã. Os estados vão ter uma semana para apresentar sugestões e propostas e logo depois deste prazo, autoridades de segurança estaduais e federais voltam a se reunir no Rio de Janeiro para acertar a estrutura, como vai ser a estrutura, como vai ser o funcionamento dessas estruturas permanentes e fixas de segurança pública. Nesta reunião do Rio de Janeiro, também vai ser discutida a realização de uma operação conjunta de combate ao crime nos quatro estados da região Sudeste. O governo federal também decidiu enviar ao Congresso Nacional nas próximas semanas uma proposta de emenda à Constituição para permitir à União mais participação nas ações e decisões sobre segurança pública. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, atualmente a maior parte dessas decisões e ações estão a cargo do governo estadual e o Ministério da Justiça funciona quase que exclusivamente como um repassador de recursos. O Ministério pretende ter mais atuação tanto nas decisões quanto nas ações de segurança pública. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo. O Brasil terá um plano nacional para estimular as exportações. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, durante a cerimônia de transmissão de cargo. O plano de exportação faz parte de uma agenda positiva para aumentar a competitividade brasileira. A agenda vai ser realizada com base em cinco eixos. O Plano Nacional de Exportação é o primeiro deles. O MEDIC apresentará nos próximos dias um arrojado plano nacional de exportação com ampla participação do setor privado e indispensável visão integradora das diversas regiões do país. Esse plano, que será apresentado e negociado com as outras áreas do governo, haverá de contemplar medidas focadas na superação de entraves relacionados ao financiamento, garantias, desoneração de exportações e medidas de facilitação do comércio. Além do plano, outros quatro eixos farão parte da agenda do Ministério para este ano. Melhorias no sistema tributário, investimentos em máquinas, estímulo à inovação e aperfeiçoamento do sistema de gestão corporativa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.